Alô, Felipe, uma questão. Você colocou aí ao longo dessa tertúlia, né, algumas experiências da mini tertúlia de hoje, com o Sérgio Muscoff, e essa hipótese de vocês com um encontro, possivelmente com uma hipótese de serenão. Bom, você não precisa entrar em detalhes se você não quiser, mas conta um pouco, como foi o impacto desse encontro para você, no sentido de que efeitos isso provocou, e quais as percepções, e por que vocês se levantaram a essa hipótese, antes mesmo de conversar com o professor Valdo, um pouco para entender esse contexto, que é bem o teu foco e o teu verbete. Olha, em termos de... a gente fez algumas questões aí, né, em termos de reflexos, assim, o que eu posso te falar? Uma das coisas que fez a gente ponderar, o que me fez ponderar com mais seriedade essa hipótese, foi a própria questão dos reflexos que eu estava tendo naturalmente, sem fazer esforço. Então, por exemplo, aquilo que eu comentei contigo ontem. Eu sempre tive aí... sempre observei o seu exemplo enquanto escrita, e sempre percebi a dificuldade minha de ter a rotina que você tem com maior facilidade da escrita. Tentei fazer isso algumas vezes, nunca se consolidou. Desde que a gente teve esse encontro, naturalmente começou a vir aquela vontade de escrever, aquela necessidade de escrever, e principalmente uma coisa que eu sempre vi o professor Valdo falar, e sempre achei que, sinceramente, não era para mim, o vício em escrever. Eu vi o professor Valdo falando assim, não, na hora que a pessoa começa a escrever, ela não quer mais parar, ela quer largar tudo. E eu falava, bom, quem é mais lúcido pode ser, e eu, de jeito nenhum. E algumas madrugadas eu já passei de lá para cá escrevendo, pegando, sei lá, sete da noite escrevendo, indo até três, quatro da manhã, e a Silvia batendo na porta, vem dormir e para de escrever. Então, assim, isso para mim não é um troço natural, mas passou a ser. O que aconteceu para passar a ser? Sabe, o que houve para acontecer essa situação? Outras questões, a própria facilidade de aumentar o nível de autocognição perante o fluxo do cosmos. O entendimento não, eu não vou chamar de profundo, mas não tão simplório como era anteriormente. Então, alguns reflexos desses aconteceram, que me fizeram questionar assim, o que está acontecendo? O que aconteceu? O que, eu estou passando por o que? Mas isso que você está colocando é a posteriori, até um tempo depois. Agora, a minha pergunta também com relação, isso também é relevante, sem dúvida, mas é com relação ao momento. Ao momento. Que o momento certamente teve algum aspecto que chamou a atenção, que sobressaiu, enfim. É isso que eu queria entender um pouco mais. Ao momento foram algumas, não foi uma situação, foram, talvez a gente elencou quase duas dezenas de situações que fizeram de uma situação aparentemente normal, de ela tornar-se anormal, atípica. E uma coisa que me fez, a gente foi visitar uns amigos, e aí nesta visitação, por acaso, tinha uma pessoa sentada no canto da sala, olhando com... olhando a televisão, olhando o Faustão, sei lá. Com a cara de, eu lembro até hoje, com a cara de parvo, de besta ou de qualquer coisa nesta terinologia. Só que a força energética do ambiente era descomunal. Eu via, eu percebia praticamente, assim, a associação que eu fiz foi com blocos de concretos de energia circulando com uma força anormal dentro do ambiente. E aquilo, movimentando e movimentando e movimentando, aí entra naquilo que a gente estava conversando com o Ricardo. De onde vem isso? Qual que é o núcleo disso? Quem que está fazendo isso? E aí eu comecei a fazer, tentar fazer o censureamento de cada uma das pessoas. E me chamou muita atenção aquela pessoa que estava lá no canto. Essa pessoa foi convidada para se juntar ao grupo. E se sentou na mesa, a gente estava tomando café, se sentou na mesa para bater papo, e ficou lá, como se tivesse morimbundo. E eu comecei a fazer o censureamento de cada uma das pessoas. E as pessoas começaram a debater questões políticas, questões de direito, questões da vida cotidiana. E eu comecei a perceber que essa pessoa, aparentemente boboca, ela só observava. Tinha um nível de retidão energética absurdo. Assim, o impacto que me dava de olhar para ela era de fazer uma revisão da minha vida. De começar a refletir sobre, principalmente, as minhas rotinas. E aí eu quis começar a tentar levar a conversa para ela. E aí algumas pessoas faziam algumas perguntas. E eu comecei, não, antes de começar a levar a conversa para ela, algumas pessoas estavam conversando e ela fazia intervenções que acabavam o assunto. Sabe aquela intervenção que... Resolutiva. E eu comecei a achar, não. Se eu estou percebendo esse nível de retidão, de energia diferente, e essa pessoa, ela é... Ela tem essa capacidade de resolver o problema e fazer aquela cara de boboca, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu comecei a tentar levar a conversa para ela. Na hora que eu comecei a levar a conversa para ela, uma pessoa assim, não, você não está entendendo, Felipe. Você quer entender ela, você tem que perguntar o seguinte, quantos anos você acha que ela tem? Era uma senhora. E aí eu olhei assim e falei, bom, não sei, 70? Tinha 96 anos. E aí aquilo já me deu um primeiro impacto. E aí o segundo impacto foi, pergunta quantos remédios ela toma. Nenhum. E aí eu perguntei assim, mas como? Ela colocou, não, eu não tenho dor, não tenho, me sinto bem. Eu vou no médico, o médico pergunta se eu estou bem, eu falo que estou bem, eu vou e venho para casa. Nunca tomei remédio nenhum, nunca tomei situação nenhuma, me sinto bem, tenho a minha vida ativa e está tudo certo. Então, esses foram alguns indicativos intrafísicos. Eu não tinha dúvida nenhuma que foi, que a pessoa tinha macrossoma e N outras coisas aconteceram, que aí eu acho que não vem muito ao caso colocar. Mas N situações atípicas nesse sentido. E a gente conversou, eu e a Silvia conversamos, e eu cheguei para a Silvia assim, olha, eu acho que a gente encontrou uma pessoa diferenciada, dentro da escala evolutiva, com certeza é melhor que a gente. Eu não tenho dúvida nenhuma em falar que essa pessoa é melhor que a gente. E eu penso, e ela é, o que tu acha? Eu penso que essa pessoa é desperta para cima. Ela, pois é, quando a gente estava indo de carro visitar, esses amigos nossos me veio na cabeça que hoje a gente ia conhecer um serenão. E eu falei, não, calma, isso também não. E a Silvia, bom, eu estou falando que me veio na cabeça. E aí aquilo ficou, sabe, instigando, martelando. E aí aconteceram outras situações, outras coisas vinculadas a isso, mas, enfim, na volta para cá, eu fiquei com aquilo na cabeça, não saía isso da minha cabeça, não conseguia parar de pensar nisso. E aí eu fui conversar com uma pessoa que eu tenho confiança para ver, ó, estou doido, não estou doido, estou irracional, estou racional na abordagem. E quando eu comecei a relatar os fatos com detalhes, no momento que eu fui falar, não, e a nossa hipótese é que essa pessoa seja um serenão, eu não consegui terminar a palavra. Por quê? Quando eu comecei a falar C, eu senti um... Não foi um banho, foi um fluxo de energia diferenciado. E ao mesmo tempo que esse banho de energia vinha, esse fluxo de energia vinha, eu comecei a chorar compulsivamente. E... Não é o teu padrão. Não. Com certeza não. Só que eu comecei a chorar, e eu não me sentia emocionado, e eu não sei explicar. Eu não sei explicar, eu não sei o que houve, eu sei que eu sentia... Não era um vazio, mas é como se fosse. Não era um vácuo, mas é como se fosse. Não era emoção, mas eu não conseguia parar de chorar. E eu não consegui terminar a palavra. Aliás, eu nunca tive de chorar, para ser mais sincero. Isso foi na epígrafe, pensa a situação. E o mais engraçado, é que essa pessoa da minha frente começou a chorar junto. Os dois. Na epígrafe, só faltava botar a mão dada chorando. E eu perguntei, o que você está sentindo? Eu senti um fluxo de energia, e eu não sei. Eu não sei. E eu, pois é, eu também não sei. E isso, para mim, foi a chave de assim, eu tenho que levar isso mais a sério. Porque eu não posso desconsiderar esse fluxo de energia que eu recebi na hora que eu fui falar a palavra serenão. Então, eu cheguei em casa e falei, Silvio, aquela tua hipótese, eu quero ir falar com o Valdo. Vamos falar com o Valdo. Vamos falar com o Valdo. Passamos 50 minutos na mesa dele. Ele quis saber de tudo e mais um pouco. Perguntou tudo que você possa imaginar e um pouco mais. E, ao final, ele deu o diagnóstico dele, falando que tudo indica que é possível, sim, que seja um serenão. E que a gente deve levar isso mais a sério. Então, vamos dizer, existem outros fatores disso, mas é mais ou menos nessa linha a situação. Agora, uma outra questão. Você avaliando hoje, você tem algum arrependimento, alguma coisa que você acha que você poderia ter feito no momento e não fez? Sem dúvida nenhuma. Mais como, né, para a gente também ficar vacinado. Esse verbete, na realidade, é nessa, o grande motivo é essa situação. Por quê? Porque o professor Valdo, ao mesmo tempo que ele colocou essa situação, ele foi bem enfático conosco em colocar o desaproveitamento que nós tivemos da situação. Então, ele colocou, vocês não tiveram inteligência contextual para saber aproveitar isso que aconteceu com vocês, mas vocês tiveram experiência. E aquilo, a gente tentou argumentar com o Valdo, mas Valdo, e não sei o quê, mas e as pessoas, e o tempo, e o horário, e não é, tudo isso, tem que mandar tudo isso para aquele lugar e dar um jeito de aproveitar isso melhor. Vocês não souberam aproveitar, vocês foram ingênuos. A situação se colocou, aí eu ainda tentei falar, mas Valdo, você, você sempre não fala que quando a gente está presente a consciências mais lúcidas, a gente deve baixar a cabeça e deixar a pessoa dar indicação para fazer alguma coisa? Aí ele disse, é o bobo, se ela foi até vocês, essa era para a indicação. Vocês não foram atrás dela, ela estava esperando vocês. E aquilo mexeu comigo. Pronto. E aí eu comecei a refletir demais em relação a isso, comecei a estudar tudo que o Valdo coloca nos tratados em relação à serenologia. E aí, numa dinâmica com o Pedro, novamente, você deve lembrar, onde foi feito quatro perguntas, você fez uma, eu fiz outra para a Concex, eu fiz uma pergunta no seguinte sentido, como entender o que aconteceu conosco, sem falar o que aconteceu, ninguém entendeu nada, eu não queria que ninguém entendesse, nem eu estava entendendo. Mas o que a Concex falou, falou muito, mas o que ela falou, o resumo da ópera, que houve uma paracondução extrafísica, mas que nós temos que pensar o que nós deixamos de fazer para ter uma atuação tão vexaminosa como tivemos. E isso foi a, para mim, foi a chave, assim, porque, no nosso entender, nós não conseguimos aproveitar tudo aquilo que deveria. E aí, quando eu coloco neste verbete, aquela listagem das 30 categorias de pergunta, é que, na hora que foi colocado isso, eu comecei a pensar assim, ok, se eu revivesse isso hoje, quais perguntas eu faria com o Serenão? Eu não sei. Não sei. Então, isso, para mim, criou um impacto. Por quê? Porque você pesquisa em vexologia também. É colocado como uma das metas da inversão existencial a entrevista com o Serenão. Se eu me preparo para invex como um todo, e esse tema eu deixo de lado, que nível de eficácia de invex eu estou tendo? Então, isso mexeu demais comigo, entende? Então, pós, assim, a situação que você falou, tem alguma coisa que você se arrepende? Sim, não ter pensado nisso antes. Não ter me preparado para isto antes. Não ter encarado essa situação como uma hipótese real a ser conquistada por um intermissivista. E eu não posso te falar que a gente teve esse encontro com o Serenão, porque ainda é uma hipótese, eu não posso ser religioso em falar que é. O próprio Waldo colocou isso. Olha, eu não conheço, não sei, não fui eu que vivenciei, mas pelo que vocês estão... Tudo que vocês me relataram bate com aquilo que eu entendo com o Serenologia. Mas eu não tive experiência. Mas, independente de ter ou não ter, isso, para mim, sinceramente, ficou muito secundário. A questão, para mim, prioritária, ficou a falta de preparação para a evoluciologia. Para a serenologia. Por exemplo, o professor Waldo fala que a pré-intermissiologia, a prospectiva da pré-intermissiologia é que muitos de nós, dentro de 200 anos, chegaremos à condição de semiconsiex. Quem são os amparadores de semiconsiex? Despertos? Epicontos? Tenepsistas? Não tem lógico. É daí pra cima. Então, se daqui a 200 anos a gente pode estar com uma condição de semiconsiex, é porque daqui a 200 anos a gente pode estar com um vínculo muito mais íntimo com serenões, evoluciólogos, teleguiados. E isso tem que ser encarado de um modo palpável, real, objetivo, não mítico. Sério. Então, independente da situação, se foi ou não foi, isso, para mim, ficou tudo muito secundário, entende? O que, para mim, ficou mais foi a lição, o aprendizado, ou, o que a palavra que a consex usou, o vexame intrafísico em ter tido um investimento extrafísico e não ter sabido tirar proveito como deveria ter sido. Porque proveito a gente tirou, mas não como talvez poderia ter sido. Então, essa situação, para mim, foi a mais... É o resumo e é principalmente na hora que a consex me falou. Se vocês não se prepararam para isso, e o Valdo colocou, vocês foram ingênuos e não souberam tirar partido, esse verbete é no sentido de refletir em relação ao que aconteceu. Se você observar, o verbete, eu tentei levar o... Tem vários máximos, né? O detalhismo em todo o verbete. Muitos máximos. Isso foi de propósito para tentar chegar ao máximo de cognição que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, sobre o que aconteceu. Foi de tentar, vamos dizer, suprir uma carência que aconteceu quando aconteceu essa vivência. Felipe, você acha que a CCCI ainda tem uma visão mística da escala evolutiva? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tanto é que hoje tem pessoas na Conscienciologia que já estão encarando a dispersidade como um fato e não colocam elas abertamente porque sabem todas as ocorrências que derivam de uma pessoa e afirmam que eu sou desperto, eu sou evoluciólogo, eu sou epicom, eu sou qualquer coisa nesse sentido. Isso mesmo, concordo. Felipe, você fazendo uma... Tendo uma visão analítica sobre o encontro com essa serenona, possível, né? Você acha que ela tinha autoconsciência da condição dela? Olha, eu tenho muita dificuldade de responder isso. Mas a minha lógica tenderia a levar que sim. Porque teve um momento, que foi um outro momento que me despertou, assim, as situações que foram N situações que eu não relatei aqui, né? Que eu acho que não vem ao caso. Mas teve uma coisa que eu acho que dá para ser falado. Eu questionei assim, como fazer, porque eu já estava desconfiado que alguma coisa diferente era, mas não seria, não. Como fazer para chegar na sua idade com esta nível de homeostase? Você perguntou. Perguntei. E a pessoa falou assim, olha, são duas coisas. Uma, o que você come. Eu tive um problema gastrointestinal na minha juventude, onde me obrigou a, durante toda a minha vida, comer saudavelmente. É aquilo que o professor Waldo fala, né? A questão do serenão, ter uma doença física. Quem tem um cara microchim. Exatamente. Além disso, ela falou, mas isso não é o ponto. O ponto principal é aquilo que você pensa. As pessoas são muito pessimistas, de modo geral. O que faz elas se intoxicarem a partir do próprio pensamento. A pessoa que quer chegar bem na terceira idade, ela tem que ser mais otimista. Não há motivo para a gente pensar que algo vai dar errado. Porque se a gente acha que algo vai dar errado, se mexe e faça alguma coisa. Ficar pensando que vai dar errado, não resolve. Se você já coloca o seu pensamento que vai dar errado, vai dar errado, porque você não vai fazer nada. Então, uma coisa que eu considero que eu tenho, ela falando, que eu tenho, para chegar na condição que eu tenho hoje, é que o meu pensamento é otimista e as pessoas são pessimistas, de modo geral. O que ela estava falando? Pensei. A base da conscienciologia. Sim, é muito interessante. Obrigado. 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 Obrigado.